Problemas no olfato e no paladar são algumas das sequelas mais frequentes da covid-19. Segundo uma pesquisa, mais de 30% dos pacientes que tiveram a doença continuaram apresentando sintomas até 60 dias depois. O Alexandre pegou covid-19 em dezembro de 2020. Os primeiros sintomas apresentados foram a perda do olfato e do paladar. Mas 15 dias depois do diagnóstico da doença, os sintomas persistiram. Alguns alimentos eu recuperei total, tanto olfato como paladar, conseguiu cheiro e gosto. No entanto, tem alimentos que ainda persistem para mim sem gosto ou com gosto alterado. Uma pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, revelou que dos 150 pacientes que estavam com a covid-19 e que participaram do estudo, mais de 30% relataram problemas com olfato 60 dias depois do diagnóstico da doença. Segundo esse otorrino, existem diferentes diagnósticos para mudanças no olfato. Como a covid-19 é um processo viral, ela inflama as vias aéreas, ou seja, é a primeira fase da doença nasal. E isso prejudica a pessoa de sentir o cheiro. Por isso, em muitos casos, alguns pacientes vão demorar mais tempo para recuperar o olfato. Nesse lugar que ele se conecta, ele destrói a bainha de merlina e gera lesão nesse nervo. E é um nervo que capta o cheiro para a gente. Então, ele tem essa facilidade de ligar lá. Com isso, ele gera essa lesão, que pode ser uma lesão de baixo grau ou uma lesão mais extensa. Se a lesão for mais extensa, a duração do sintoma pode ser maior. Ainda de acordo com o especialista, os sintomas da Ômicro são mais leves que das outras variantes da covid-19. Eles são bem parecidos com os da gripe. Por isso, o médico alerta que o olfato e paladar funcionam juntos, pois ambos informam as características dos alimentos ao cérebro. Vai comer uma banana que é doce. A pessoa sente, mastiga o doce. Mas ela sabe que é uma banana porque as partículas se dispersam e o nariz sente esse cheiro e o cérebro identifica esse alimento como uma banana, por exemplo. O Torino aproveita e dá algumas dicas para as pessoas que pegaram a covid-19 e ainda continuam com problemas no olfato. O que pode ajudar a melhorar a situação é o treinamento olfatório. Quando você for tomar um café e você está com essa alteração, pega o seu café, sinta o cheiro, sinta aquele aroma, faça seu cérebro trabalhar essa memória. Isso você vai estimular a função do nervo e vai estimular a função do seu cérebro. Então é uma medida que já está protocolada em todos os tratamentos que todos devem fazer. Mais de um ano depois, o social mídia continua com dificuldades para sentir o cheiro e até mesmo o sabor. Então o jeito foi se readaptar e deixar de comer alguns alimentos na hora das refeições. O jeito é realmente readaptar e às vezes abrir mão para você evitar, para mim no caso, evitar sentir gostos que você não queira. Porque como ele altera, é um gosto diferente ou até mesmo estranho, que para você é melhor deixar de comer do que tentar recuperar.